Olá, amigos, muito bom dia a todos. Sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, o AgroLink News já está no ar. O seu podcast diário do agronegócio, a partir de agora, irá atualizar as últimas informações que estão movimentando o setor do agronegócio. Nesta edição, será pauta o crescimento da produção brasileira de carne suína no mercado externo. Vamos ainda destacar a visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aos estados da região sul, que estão sendo severamente castigados pela estiagem. Por isso, também vamos detalhar a previsão do tempo para esta sexta-feira. Vamos projetar o final de semana, vamos trazer os indicadores agrícolas e também os destaques do portal AgroLink. Acessando o nosso site nesta sexta-feira, você vai saber que o valor da produção agropecuária de 2021 superou R$ 1 trilhão. O valor total do ano representou um crescimento superior a 10% em relação ao mesmo resultado de 2020. No algodão, a área destinada para o cultivo da pluma deve crescer mais de 10%. Devem ser destinados à cultura 1 milhão em 500 mil hectares. No sorgo, a produção do grão deve avançar nesta safra. A área também deve se manter, mas a produção deve crescer cerca de 20%. E o Brasil também vai instalar a piscicultura marinha. O governo federal anunciou a assinatura de um contrato de sessão de uso de águas com a União. Esses alguns dos principais destaques desta manhã de sexta-feira. E nós abrimos o programa de hoje, é claro, falando sobre a questão da seca na região sul do Brasil. Nesta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitou produções agrícolas no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Em solo gaúcho, na região de Santo Ângelo, Tereza Cristina ressaltou que este problema afeta vários estados. Ela salientou que esteve acompanhada de equipes técnicas de diversas pastas para que ações sejam transversais e estruturais para amenizar os impactos causados pela estiagem no Rio Grande do Sul. Eu fiz questão de vir aqui esta semana para a gente ter as ações que a gente pode propor para mitigar todos esses problemas que enfrentam esses quatro estados. Então, vir logo para a gente poder já ir tomando algumas decisões na área pública. Tenho falado aqui direto com a secretária Silvana sobre o Rio Grande do Sul. Tenho recebido inúmeros parlamentares. Nós temos aqui vários deputados federais, senadores, enfim, preocupados com o Estado. O governador me ligou ontem. Então, nós temos aí acompanhado e temos que fazer isso. O que nós não podemos ter? Gente saindo da produção. Então, nós temos essa preocupação de resolver a tempo para minimizar. Resolver tudo não vamos conseguir. Mas, dá alguns caminhos, nós podemos fazer isso se fizermos rápido e agora. O segundo Estado a receber a ministra foi Santa Catarina, onde ela destacou a importância de se trabalhar em conjunto com o setor produtivo para determinar as ações de redução de impactos da estiagem. Então, a gente veio aqui ver, ouvir dos governos, tanto do governo estadual quanto dos municípios, dos prefeitos todos, para ver o que é que nós podemos fazer em conjunto para ajudar a produção brasileira. O Brasil é um grande produtor de grãos, é o celeiro do mundo, mas nós temos que agora olhar e ver o que é que o governo federal, junto com o governo estadual e municipal, podem ajudar o produtor nesse momento. Então, eu vim hoje muito mais para ouvir, para ver, e trouxe comigo uma equipe do Ministério da Agricultura. Já no Paraná, Tereza Cristina ressaltou como a seca no Estado acontece de forma típica, surpreendendo os produtores daquela região. Nós íamos fazer o quê? Conversar com os estados, com os produtores rurais, para a gente ter essa avaliação mais precisa, para receber um documento aqui dos estados, para a gente saber as ações que nós podemos fazer no governo federal para ajudar os estados e municípios. Tem as mais variadas situações, não só na produção, temos alguns estados com problema de abastecimento de água, até para as pessoas, para irrigação, enfim. Então, nós temos aí, nessa faixa aí, entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul, essa estiagem que realmente está judiando aqui dos produtores. É o Estado, para a gente, até mais impactado, porque nós estamos tendo aí uma estiagem em regiões que nunca tiveram, regiões que sempre tiveram, além da alta tecnologia que se usa no Paraná, foram regiões que tinham um risco muito menor de estiagem. Este, então, é o resumo da passagem da ministra Tereza Cristina pela região sul do Brasil. Já que estamos falando sobre o tempo, vamos até o portal AgroLink barra AgroTempo conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira e também o final de semana. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. De novo, Lucas, seguimos acompanhando a evolução da onda de calor lá no Rio Grande do Sul. Ontem, as temperaturas próximas dos 40 graus foram registradas também um pouco mais adentro do estado, como em Santiago e Teutônia, e o ar seco também. Em Vacaria, no norte do estado, teve o registro de apenas 12% de umidade no ar. Em termos de registros nas estações pelo Brasil, o Rio Grande do Sul vem sendo a área mais quente e seca do território nacional nesses últimos dias. Mas neste final de semana, vem mudança no tempo, Lucas, e essa mudança vai ser gradual. Hoje, sexta-feira, o ar quente e seco continua atuando na maior parte do estado gaúcho. Alguns pontos ao norte poderão registrar pancadas de chuvas, devido à proximidade com uma área de baixa pressão que atua nos estados vizinhos. E essas chuvas terão aquele comportamento de verão, pancadas rápidas isoladas na forma de temporais. No sábado, essa baixa pressão se prolonga pelo leste gaúcho, ampliando as condições de chuvas. Até mesmo na grande região de Bagé, podemos ter o registro de alguns temporais isolados. Já no domingo, Lucas, vem o maior alívio. As projeções estão indicando chuvas em todas as áreas do estado. Isso porque o bloqueio atmosférico perde a sua configuração e migra para o oceano, permitindo o avanço de um ar mais frio pelo sul do continente e a chegada de umidade ao sul do Rio Grande do Sul, possibilitando a formação de uma frente fria. E tem previsão para acumulados significativos no sul do estado, principalmente na grande região de Uruguaiana, que está numa situação muito crítica em relação à estiagem. No levantamento dos últimos 30 dias, choveu apenas 2 milímetros na região, isso de acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia. E detalhando um pouco melhor a distribuição dos volumes previstos, nós temos uma concentração no sul do estado, especialmente nessa região que acabei de citar. Na média das projeções, os volumes podem superar os 70 milímetros nas proximidades de Uruguaiana, e em toda a faixa da fronteira sul, os volumes ficam entre 30 e 50 milímetros. Mas deixa um alerta para tempo severo na região, especialmente por conta da contribuição do forte calor e da grande diferença de temperatura em relação ao sul do continente, possibilitando o desenvolvimento de nuvens muito carregadas. Para finalizar, Lucas, tem outra boa notícia em relação ao tempo. As chuvas começam a diminuir na parcela central do Brasil. Sexta e sábado, tem o predomínio de sol em praticamente todo o estado mineiro. No domingo, as chuvas podem voltar, com fraca intensidade no sul do estado. Por hoje é isso, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações e agora nós vamos falar sobre notícias positivas do agro. É que o ano de 2021 terminou com bons resultados para a cadeia da suinocultura. O setor teve um crescimento nas exportações de carne suína no ano passado. Com mais de 1 milhão e 100 mil toneladas, o segmento cresceu 11% na comparação com 2020, ano de recorde de vendas externas. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, destacou o bom status sanitário do país como responsável por este resultado. Os mercados que foram os mais compradores do Brasil, naturalmente, figura disparado a China como o maior comprador com mais de 500 mil toneladas importadas do Brasil no ano de 2021. Mas também tivemos boas surpresas, como Chile, Vietnã, Argentina e Filipinas, mantendo um bom volume de importação. E olhando agora o panorama do mercado que aconteceu em 2021 e o que deve ser projetado para 2022, a gente mantém a previsão de crescimento também das exportações em 2022. O que deve ajudar a enfrentar esse período de alta de custos de produção que deve se manter ainda no primeiro semestre de 2022. As exportações, portanto, fecham o ano, apesar do grande impacto de custos, fecham o ano de maneira positiva. Números bastante importantes que ajudaram a equilibrar e fazer com que a indústria se mantivesse resiliente, protegendo seus trabalhadores da Covid, mas mais do que isso, ofertando comida no mercado interno e no mercado externo, colaborando com a segurança alimentar do Brasil e do globo. A receita cambial da venda da carne suína em 2021 superou a casa de 2,5 bilhões de dólares. Esta, então, mais uma boa notícia que vem do agro-brasileiro, em específico a cadeia da suinocultura. E agora vamos falar sobre piscicultura, que o Ministério da Agricultura anunciou a cessão de águas da União para a prática pesqueira. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Sérgio Pastor. Promover a geração de emprego e renda no país com a utilização do espaço de águas da União para a produção de peixes será possível com assinatura pelo governo federal do contrato de cessão de uso do bem da União para a instalação da primeira piscicultura marinha em escala industrial regularizada no país. A instalação será feita pela empresa Forever Oceans. A iniciativa contará com investimento internacional e será voltada para a criação de peixes na costa de Ilhéus, na Bahia. A estimativa de investimento estrangeiro no Brasil é de 600 milhões de dólares, com geração de 500 empregos diretos e indiretos. A vigência do termo de cessão é de 20 anos, renováveis por mais 20 anos a partir da publicação do contrato. Na oportunidade também foi celebrado o marco de 231 contratos de cessão de uso de águas da União assinados e publicados no atual governo. O número supera os 223 contratos publicados nos 10 anos anteriores. O secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seife Júnior, ressaltou que a medida vai ajudar na produção de peixes no país. Vão ser produzidas 16 mil toneladas por ano de cereola, peixe e bolho de boi. Isso é uma inspiração para todos os empresários brasileiros. Isso traz uma luz para o grande potencial da piscicultura marinha que a nossa nação tem. 8.500 quilômetros de costa. A Caixa Econômica Federal lançou duas novas linhas de crédito para custeio e para investimento, direcionadas aos pescadores profissionais artesanais beneficiados do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Para o Momento Agro, de Brasília, é a Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Milho, saca de 60 quilos. Abre sexta-feira sendo vendida a R$ 98,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul. R$ 95,00 é o preço do milho em Cascavel, no Paraná. R$ 93,00 em Alta Mojana, São Paulo. R$ 85,00 em Rio Verde, no estado de Goiás. Com estas atualizações, trazendo os indicadores agrícolas do milho, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E na segunda-feira, vocês já sabem, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!